É isso aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo queremos apresentar para vocês esta centrífuga que está apresentando problemas, problemas. Vamos abrir a tampa aqui e vamos ver quais são os problemas. Primeiro problema que nós vamos apresentar para vocês aqui é este. Ela está caída, o cesto dela caiu para o lado. Neste vídeo, nós queremos ensinar vocês a resolver este problema. Hello Moto! Então pessoal, vocês podem ver aqui que o tanquinho dela, o cestinho dela caiu para o lado. E nós queremos mostrar para vocês como podemos resolver isso. Certo pessoal? Queremos mostrar como resolver. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar ela aqui e vamos mostrar para vocês o que aconteceu com a centrífuga. Vamos deitar esta centrífuga e vamos ver se conseguimos mostrar. Agora, nós precisamos tirar esta parte aqui. Já tiramos o parafuso aqui, então vamos pegar uma chave de fenda. O parafuso já foi tirado, então vamos pegar a chave de fenda e vamos dar a voltinha. Você vai pegar uma chave de fenda e dar uma voltinha em volta dela aqui. Você vai fazendo isto aqui. Porque ela é toda encaixada. Agora do outro lado, mesma coisa. Certo galera? Agora já saiu a parte de cima, a parte do fundo. Então vamos agora, a parte mais importante aqui. Vocês podem ver aqui. Ela está com uma borracha arrebentada. Quebrada, alguém fala quebrada, alguém fala arrebentada. Olha aqui. Esta borracha aqui está arrebentada. Olha aí. Elas são todas assim. Elas são assim, pessoal. Olha aqui. Em pézinho. Tem duas pecinhas plásticas dentro. Uma embaixo, outra em cima. Tá? Esta outra borracha aqui está boa. Também, né? É uma só que é quebrada. Certo? Aqui está tudo bem. Tá? Mas aqui, olha lá, tem que trocar. Então agora, para nós poder trocar. Vamos tirar estes parafusos. O motor aparentemente está bonito, né? Está bom. Pelo que eu estou vendo aqui, o motor está bom. E realmente está bom, né? Porque a gente até ligou ela e ela tenta rodar. Se não roda, porque está caída para o lado, né? Vamos tirar aqui estes parafusos. Que seguram a tampa. A tampa fixa, a parte de cima, né? Vamos colocar do ladinho aqui o parafuso. Vamos filmar. Deixar esta câmera aqui firme em um lugar, né? Para não ficar balançando muito. Estão vendo o nosso vídeo. E aí, é um excelente lugar. Ok? Agora, vamos ver se tem mais parafuso para a gente tirar aqui. Tem mais um aqui, ó. Usa uma chavinha Philips que pegue bem. Que você tira todos os parafusos. Aí. Deixa eu ver se tem mais um. Não. Já saiu todos. Agora saiu todos. Então, vamos levantar esta tampa aqui. Aí, levantamos a tampa, certo? Desse jeito. Deixa a tampa torta aqui para um lado. E aí, você vai ver que lá dentro da centrífica, você encontra aquelas pecinhas que eu falei que tem que tirar por aqui. São parafusadas aqui por dentro. Uma delas, né? Vamos ver qual que é. Aquela que é quebrada, nós vamos ter que tirar. Para poder trocar a borracha, né? Essa aqui, ó. Olha como está essa borracha aqui. Quebrada em pedaços, né? Todos viram? Perfeitamente, né, pessoal? Essa está destruída. Então, essa que nós vamos tirar. Aí, nós temos que soltar ali dentro, ó. Olha, galera. Lá naquele ressalto que você vê branco lá. Bem lá. Ali tem um parafuso. Ele tem uma massa quase sempre por cima. Esse não tem. Mas, geralmente, eles colocam uma massa por cima para não conseguir afrouxar, né? Mas, esse não tem. Então, vamos tirar o parafuso. Porque o parafuso é colocado aqui por dentro. E a peça que prende a borracha está lá por baixo. Bom, desrosquemos já. Vamos ver se saiu, né? Olha aí, ó. Está aqui a peça já. Essa é a borracha que está podre, que está quebrada, né? Arrebentada. Agora, nós vamos colocar outra borracha. Olha como é que ela ficou. Já era, tá? É lixo. Agora, vamos pegar uma borracha aí, nova, para nós colocar. Muitas vezes, você não tem conhecimento. Essa borracha, ela é assim, ó. Quadradinha. As mãos já estão encardidas aqui, né? É normal. Meu serviço é assim. Olha aí, pessoal. Tá? Quadradinha. Agora, você coloca essa pecinha dentro aqui. Pode ver que tem um buraquinho aqui, ó. Então, essa peça vai por dentro. Tá? Vai por dentro. É uma pecinha em cada ponta, tá, pessoal? Olha aí, ó. Essa peça vai por dentro, assim. Agora, eu coloco ela embaixo da centrífica. Essa peça tem que ser fixada perfeitamente aqui embaixo. Tá? Tem um lugarzinho certo para ela aqui. Vocês podem ver. Olha ali, ó. O parafuso está lá, ó. Tá? Nem saiu do lugar. Eu vou colocar essa pecinha, esse plástico aqui, ó. Pode ver que tem uma pontinha que entra num buraquinho que tem do lado do parafuso. Tá? Tem o parafuso e do lado tem um buraquinho. Então, essa pontinha vai entrar naquele buraquinho para que fique firme. Tá? E daí, a gente coloca aqui e parafusa de lá para cá e volta. Tá ok, pessoal? Explicado, né? Porque não vou conseguir mostrar tudo para vocês isso aí. Porque é difícil mostrar a posição de lá para cá, né? Vamos tentar, né? Quem sabe nós conseguimos. Tá? Ali, ó. Tá encaixado. Agora, eu preciso parafusar de mão esquerda de lá para cá, porque eu tenho que segurar com a mão direita o lado de cá. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer os dois serviços ao mesmo tempo. Tá? Eu vou segurar aqui, só que não vou conseguir mostrar para vocês tudo. Eu vou estar segurando de um lado e parafusando do outro. Tá? Já estou parafusando ela. Como eu falei, aquela pontinha tem que ficar certinho no buraquinho que tem ali do plástico para que não se mova para os lados. Para que ela não venha sair, escapar. Olha aí, pessoal. Pronto. Já está parafusado aqui um lado. Olha como está a borracha aqui. Esta é a borracha inteira, ó. Que eu acabei de colocar, tá? Não está pronto a colocação ainda. Agora ela vai aqui, ó. Certo? E aí, nós vamos usar outra pecinha plástica. Aí, você vai usar esta peça aqui, ó. Certo? E o parafuso que vai na outra ponta. Lá por dentro já colocamos. Agora vamos colocar este aqui. Colocamos dentro da borracha. Colocamos naquele buraquinho que eu falei que tem na peça. Na borracha tem dois buraquinhos cada lado. Tá? Encaixamos ali. No lugar certo. E então, pegamos o parafuso. Com a outra mão. E colocamos ali dentro. E começamos. Apertar. Tá? Vamos apertando aqui. Até ele diminuir. Quando ele diminui, nós colocamos na posição certinha. E daí aperta. Tá ok? Olha aí, pessoal. Já está quase 100%. Pelo que eu estou vendo aqui, já está quase apertado. Pronto. É isso. Agora eu vou virar ela ao contrário. Primeiro eu vou colocar o pé. E aí vocês observem a posição que ela vai estar agora. Antes ela estava toda torta, né? Vamos colocar. Dá uma batidinha em cima para ela encaixar. Porque ela é encaixada. E daí vai um parafusinho aqui para prender. Mas primeiro, antes de encaixar, antes de parafusar, nós vamos colocar ela em pé para que vocês vejam agora a posição dela. Certo, pessoal? Dá para ver claramente que ela está em pé. Olha aí, balança. Pode balançar para o lado. Ela não vai batendo nas laterais mais. Tudo bem? Então agora, vamos colocar na posição aqui para nós parafusar de novo. A parte de cima. E agora eu posso ligar ela. Se vocês quiserem dar uma olhada nela funcionando. Vamos pegar todos os parafusinhos de fora aqui. Olha aqui, ó. Vamos colocar os parafusinhos. É incrível isso aqui, pessoal. Mas é muito bom saber. Às vezes tem pessoas que precisam muito consertar uma centrífuga dessa. E não sabem colocar uma borracha, né? Uma borracha dessa aqui, pessoal, para quem sabe, é coisa comum. Mas para quem não sabe, é difícil. E você vai aí nas lojas de conserte de máquina, refrigeração, casa de acessórios para refrigeração e máquinas lavadas, as coisas. Você vai pagar uma borracha dessa aqui em torno de R$3 a R$5,00 no máximo. E às vezes você leva para um técnico e ele pede R$150,00. Tá ok? Então se você não sabe disso, fica ligado. Beleza? Então agora eu vou abrir para nós viremos. Olha aí, ó. Está no meio. Está certinha. Está bonita. Gostaram? Beleza? Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilha. E eu vou ligar a científica para nós viremos. Está bom, pessoal? Vamos ligar para ver funcionar. Dá até para ver, ó. Um pouquinho aparece lá dentro, né? Mas aparece. Escuta o barulho. Chega a subiar, né? Beleza, galera? Muito obrigado por ter curtido o meu canal, por estar aí no meu canal. Muito obrigado por ser inscrito no canal. Obrigado por assistir nossos vídeos. Um abraço e que Deus abençoe vocês. E até o próximo. Gente, mas não esquece. Se inscreve no canal e compartilha aí. Valeu, galera? Até o próximo. Fui. Só espera abrir. Tchau. Tchau. Tchau.